Estamos aqui no Arapiraca Garden Shopping, bem de frente, olha, usou o parque e adivinha só, a Associação Pestalozzi trouxe as crianças para cá hoje, nesta segunda-feira, amanhã inteira e também parte da tarde. Mas a Maria Ferro, que é assistente social, vai falar conosco desta intervenção da Associação Pestalozzi, o quanto isso é benéfico para o desenvolvimento dessas crianças e a melhoria da qualidade de vida, essa integração com brincadeiras e um amanhã diferente para todos eles? Bom dia, Walter. Esse é um momento de comemoração ao Dia das Crianças, estamos mais uma vez aqui no shopping, no Arapiraca Garden Shopping, não é a primeira vez que o shopping abre as portas para receber a Pestalozzi de Arapiraca e a inclusão social da pessoa com deficiência, então estamos realizando esse momento de integração, diversão, diversão para as crianças, as famílias, em razão do Dia das Crianças e aproveitando a oportunidade para integrar a sociedade, incluir, entendendo que é parte também do trabalho da Pestalozzi de Arapiraca. E é interessante que a gente percebe nos brinquedos, eles assim, se divertem bastante, não perdem tempo, o tempo todo brincando e dá até uma canseira nas meninas que trabalham junto com você aqui. É verdade, Walter, tem que ter pique, não é? E as crianças, elas têm muita energia, esse é o momento de gastar energia, liberar o alto astral, comemorar realmente o dia deles, né? Então, utilizamos o espaço do Zulpar, que já agradecemos de antemão, né? E é um momento de diversão, de lazer também para a família. Além das crianças participarem, a família também se envolve, né? Traz as crianças, traz os irmãos também e todo mundo se diverte. Certo. Então, Niki Maroni, fica aí, olha só, esse trabalho bonito que é realizado pela Pestalozzi aqui na cidade de Arapiraca e a gente, sempre que tem oportunidade, está dando a oportunidade de que eles mostrem esse trabalho, porque a inserção social é o que é mais importante. As limitações existem, seja neurológica ou seja física, mas essa participação da sociedade, levando isso ao conhecimento para que cada vez mais esse trabalho seja feito e essas pessoas sejam vistas como simplesmente pessoas, sem as suas limitações, mas logicamente é preciso que o trabalho seja reforçado, não é isso, Maria? Isso mesmo, Valter. Eu vou aproveitar a oportunidade para complementar, que a gente está com esse stand aqui ao lado do Zulpar, que é sobre a ação em alusão ao Dia Internacional da Paralisia Cerebral, que é o dia 20 de outubro. Então, aproveitamos a oportunidade para fazer as duas ações em conjunto, certo? É um momento de orientação sobre o que é a paralisia cerebral, né? Qual é o tipo de tratamento, desenvolvimento, a potencialidade dessas crianças, certo? Então, a gente convida também as pessoas a participarem, a vir visitar o stand sobre a ação de paralisia cerebral também. Ok, que bacana. A gente agradece esse contato e, mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que a Sociedade Pestalosa desenvolve na cidade de Arapiraca. Também agradecemos, Valter. O espaço de vocês é muito importante para que o trabalho da Pestalosa e de outras instituições que trabalham com a pessoa com deficiência também sejam visibilizados para a Sociedade Arapiraquense e Alagoana. Obrigada. Ok, Nick Maroni. Olha, feliz da vida porque o trabalho é bonito, é importante e, além do mais, são crianças que merecem todo o nosso carinho. Volto com você nos estúdios. Obrigada. 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 Obrigada.